E está começando mais um vídeo por aqui, eu sou a Tami e eu sou o Ricardo e hoje não sabemos exatamente onde é que estamos gente, saímos do vídeo passado da Estrada da Morte, lá de Coricó e estamos indo no sentido da Copacabana, no lago Titicaca, que é o lago mais alto navegável do mundo. Isso aí, ontem escureceu, a gente acabou achando um lugarzinho para nós, o tempo estava muito fechado e hoje quando a gente acordou a gente levou uma baita surpresa, porque esse lugar que a gente dormiu aqui é incrível, rodeado de montanhas, né? Galera, agora está fechando de novo, mas olha só, a Tami comentou hoje meio que parece que a gente está no no Jurassic Park, né, Tami? Sim, cara, que cenário lindo. Olha só, cara, é montanha atrás de montanha. Essa montanha aqui da frente também é muito bonita. É muito linda, acho que eu consegui mostrar um pouco com o drone. E aqui passa a rodovia aqui na frente e essa aqui tem montanha gigante, aqui também tem uma gigante, nossa, cara, eu acho que esse lugar aqui talvez ele era usado para estocar material para asfaltoar a rodovia, né? Foi extraído aqui, não sei, porque foi escavado, dá para ver bastante. Talvez usaram pedra, material, né? Aham, mas sim, gente, vamos tomar o nosso cafezão e depois vamos para Copacabana, que dá uns 200km quase ainda, né? É, bastante. E quem acompanhou o último vídeo, a saga da gasolina, viu que a gente abasteceu um galão de 20 minutos. Ah, é verdade. E no caminho para cá a gente achou um posto, esse posto a gente tinha parado na ida, porém não tinha gasolina e ontem tinha chego, então ele abasteceu todo o nosso tanque, completou o tanque e ainda enchemos nosso galão também, por 5 bolivianos o litro. O que deu em torno de? Deu 200 reais. 200 reais. Um tanque cheio, mais o 20 litros. 56 litros de combustível. De combustível. É isso aí, nem sei quanto é que deu por litro, agora não estou ruim para fazer cálculo de cabeça, mas acho que deu em torno uns... 3, eu acho, um pouquinho, né? Não, quase 4, né? É, 3. 4, né? Porque aquele que ele abasteceu lá, ah, mas esse do vídeo passado também, quem viu, viu, quem não viu, não viu. É, exatamente. É, exatamente. 1, 2, 3, 4, né? E rodamos, rodamos, rodamos. Rodamos, então, 90 quilômetros, mais ou menos. Falta ainda 60, não mais, na verdade, né? Era 200 que tinha lá da... Era 200 e pouco. É. Então ainda falta 60 quilômetros até Copacabana, tem que pegar uma balsa também. Mas a gente resolveu fazer o nosso almoço, parar aqui para fazer um almocinho. E já estamos, ó, rodeando o lago de Iticaca, gente. Isso aqui é tudo o lago de Iticaca. Que loucura. O lago mais alto e maior lago navegável do mundo. Com 8, 8 quilômetros, não, 8 mil quilômetros. 8 mil quilômetros quadrados de extensão. De diâmetro, né? Diâmetro, é. É muito grande, galera. Superfície, né? Aham. É muito grande. Muito top, gente. Tem muitos passeios aqui, tem várias ilhas. Tem ilha natural, tem ilha que são flutuantes. A gente vai falar isso aí para vocês nos próximos vídeos. E o lago de Iticaca que ele faz divisa com Bolívia e Peru. Para o lado de lá é Peru. E aqui é só um pedacinho, gente. Meu, é muito gigante isso. É um braço, né? E o que vai ser de almoço aí, meu amor? Vamos fazer uma sopinha. Porque a gente comprou um pãozinho fresquinho para a gente comer com pão. A gente põe numa vila, né? É. Tem um sopadinho de abobrinha ainda que sobrou um pouquinho também. A gente come com pão. Uma coisa rápida. Sim, coisa. Estamos com fome. Muita fome. Já é, nem sei que hora que é agora. Acho que é 3 horas já, né? Ah, eu acho que já é mais tarde, já é. Ah, por aí mais ou menos. Tchau. 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 E agora a gente já, como vocês viram aí, a vista é linda do lago Titicaca. E a gente tá chegando agora aqui, a gente vai ter que pegar uma pequena balsa, né amor? É, a gente não sabe certo quanto é que é o valor ainda, mas temos que pegar ali. Eu acho que passa caminhão, porque na frente do nosso tá um caminhãozinho azul, ó. Quer dizer, a lona azul, né? Sim. Então se ele vai cruzar, a gente cruza também, né gente? É, mas pela extensão aqui do lago deve ser rápido, deve ser uns 10, 15 minutos. É, eu acho que nem isso. Mas a gente vai ver ali certinho, conta pra vocês então os valores certinho. Vamos navegar no lago Titicaca. Exatamente, esse que é o lago navegável mais alto do mundo. Olha, e ali já chegamos, ó. E é baita, gente, é muito grande. Faz divisa com a Bolívia e o Peru. Ó, tem toda uma estruturazinha aqui, ó. É, mas é uma cidadezinha, né? Uma praça aqui. Uma cidade aqui também. Bonitinha a praça. Bonito, né? E Copacabana ainda falta um trecho, né? É, 60 quilômetros ainda acho que falta. 60? Uhum. E a gente é obrigado a pegar então essa balsa pra chegar lá. É, só se viesse pelo outro lado, né? Outro lado. Pelo Peru, daí não precisaria pegar a balsa, né? Ah, tá, sim. Porque ela não é uma ilha, né? Uhum. Só que é obrigado a pegar. Desse lado sim, né? Ah, legal a cidadezinha aqui. É, bonita. Simplesinha, mas... Uma praça aqui, ó. Uhum. Ali parece que tem um letreiro ali na frente. Tem, deve ser a Ilove alguma coisa. Ai, ai, ai. Tem um senhorzinho ali e aí parece que a água é bem verdinha, bem bonita a água do... É, e é que isso é... Cara, tipo assim, qualquer restaurante que a gente vê, a gente vê que tem truta frita, truta manteiga, truta não sei o que, truta assada, truta não sei o que. Então, vamos provar a truta, né? Não sei se hoje é ainda ou amanhã, mas a gente prova e mostra pra vocês. Exatamente. E a balsa é pequenininha. É pequena a balsa, né? É, tipo... E cabem esses caminhãozão aí em mim? É, eu acho que... Não é aquelas bolsas grandes, grandes, né? Ah. Uhum. E vamos ver, gente, não tem nem hora ninguém... O tiozinho sumiu daqui pra falar onde que a gente... Pra onde que a gente vai, se vai reto com esse caminho ali, ou vai nessa da direita, ou vai na da esquerda. Mas que roots essa é a balsa, né? Essa é a roots, cara. Meu, parece que eles cortaram a árvore ontem, deram uma apainada, jogaram ali em cima. Gente. E é a balsa, olha lá. Não, dá pra ver até água, gente. Nossa, mãe do céu. Mas fique tranquilo, confie que o tiozinho lá tá arrumando lá. Já pegamos balsas menores no Brasil, né? Ah, não, com certeza. Que cabia só a dorinha e o... E o... E o... E o... E a madeirinha. Essa tá de boa ainda, né? É, gente, vamos nessa aqui mesmo, junto com o caminhão. É, não tem jeito. Não tem se você tá mexendo nas tábuas ali, gente. Meu, pai amado. Oi. A que hora a gente tem na balsa? Oi. Meu Deus do céu. Que top, gente. Que coisa querida, né? Vamos navegar no Titi Cacá. Titi Cacá. Tem que lembrar o nome ainda, como é que fala, certo? Não sei falar ainda. Lago Titi Cacá. Não é de Titi Cacá? Não, sim, meu. Falei Titi Cacá. Ah. Ui, acho que essa balsa... Já tá balançando, já, né? Essa balsa, acho que não dá nem pra sair, porque ela é meio vazada. Ah, não. É pra ele cair na água, né? Ai, como é que é? Oita, noz do céu. Hoje eu já dei uma empurradinha lá. Que? O caminhão botava pra frente? Ai, meu senhor. Opa. Eu tava ligado o carro. Tava ligado o carro. Eu tava ligado. O Tizinho mandou botar pra frente. Acho que vai caber mais um ainda. Meu, mais um carro. Vai ter que ser pesado atrás, né? Pra não bicar, né? Meu pai. Mas já tamo indo? Já, já tamo indo, gente. Já tamo indo, já? Mesmo, tô ficando tonto agora. Deu um... Me deu um vertigio. Nem cobrar ainda. Preciso pagar hoje. Hoje é de graça. Vamos ver quanto é que sai ali depois. E olha só, aqui tá... Tá bonito o tempo aqui. Tá, né? A gente pegou chuva pra caramba. Pegamos muita chuva, descendo a água dos morros, de tudo quanto é lado. Agora já era, mas aqui não... A barriguinha vai boiar aqui. Mas deu certo. E aqui tá bem bonito o tempo. Mas eu tô meio lesado, que a gente acabou de mostrar. Tá com a barriguinha cheia, tá? A barriguinha cheia, né? Uma preguiça, gente. Nossa. Cara, mas... Vai dar batidão. É bem limpinha a água, amor. É que é. Nossa, até os pôrinhos, deu pra ver um pouco aqui? E já saímos a balsa, gente. E deu... Oh, meu Deus do céu, buraqueiro aqui. Deu 28 reais. 40 bolivianos. E agora falta mais, ainda 39 até Copacabana. Isso aí. O caminhão deve ser um pouco mais caro, eu acho, né? Ah, pode ser. 50, 100, sei lá. Porque, acho que talvez, como o Ricardo falou, morador aqui, acho que nem paga, né? É, eu tinha duas senhoras na balsa, eu nem vi ela pagando. Só cruzaram, né? Sim. Tá certo, né? O pessoal mora aqui, né? É. Cobra dos outros. E aqui, será que é a mesma cidade que lá? Eu acho que sim, cara. É São Pedro de Chicaca, né? É, isso. A prefeitura de departamento de La Paz. É a província, né? Aham. É, mas sim. E estamos em 3.800 metros de altitude, né? É, é essa altura aí. E a Doninha fica um pouco fraca, mas vambora. E do lado da rodovinha, que a gente está seguindo para a Copacabana Palace. A gente viu o mirante aqui, a gente resolveu parar para dar uma olhada. E assim, a gente, aí na outra parte, aí também conseguiu ver um pouco da dimensão do lago. É muito grande, gente. É muito grande mesmo. É muito lixo. Mas é muito grande. De extensão é o segundo maior da América Latina. Só perdendo para um lago que eu esqueci o nome agora, na Venezuela. Na Venezuela. Mas é muito grande, realmente. De tamanho, de altura é o maior do mundo. É. Ele está a 3.800, como a gente já falou. E aí, que curiosidade sobre a profundidade dele. Em média, uma média de 140 a 180 metros de profundidade. E a profundidade máxima, 280 metros de profundidade. É bem fundinho, né, gente? Não dá para bobear. E o lago de Iticaca, que é considerado a praia, né? O oceano aqui da Bolívia, gente. Porque, se vocês não sabem, em 1879, a Bolívia perdeu uma guerra aí com o Chile, né? A Guerra do Pacífico. E perdeu os 400 quilômetros de costa, né? Do oceano Pacífico. E 120 mil metros quadrados. Mil quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados de território. Isso aí. Perderam muitas riquezas. Lá que tem muito lítio. Meu Deus, muitos minerais. Gente, a gente achou até que o mirante aqui ele chegaria mais próximo lá, mas pelo jeito não. É aqui mesmo o mirantezinho. Lembra lá a barragem do Rio de Cedos, né? Lembra um pouco, né? Só que bem maior. Bem maior, em grande escala. A gente veio contornando esses morros aqui. A vista era maravilhosa, né? Não, é lindo, lindo, gente. O banco aqui também perderam umas partinhas. O assento. Perderam o assento. A gente vê muita plantação de coca nas casas. Eu acho que é coca isso ali também. É. E eu não sei se vocês estão percebendo no morro, parece tudo assim, uns degraus, né? Degraus, né? Eles aterravam um pouquinho pra ficar um pouco mais plano. A gente não sabe o que é certo, mas a gente pode pesquisar e falar pra vocês. Mas até a gente vai agora aqui também no Peru. Aí em Olaytambo tem umas sítios, tipo uns laboratórios de fazenda de antigamente, né? Porque é como aqui, ó. A Lacoma também comentou, ó. Interessante, gente. Ó, é tudo degraus, ó. E dá pra ver que tem tudo uns quadradinhos mais verdes, em alguns lugares da plantação. Tem, tem plantações, né? E vamos lá, Dorinha. Vamos lá que não chegamos ainda. Meu, hoje eu tô cansado, gente. Meu Deus do céu. Mas já deixa o like aí, não esquece. E que região bonita que chegamos agora aqui, meu povo. Olha só. Chegamos em Copacabana, Rio de Janeiro. Só que não. Essa é a Copacabana Boliviana. É isso aí, gente. E leva esse nome pro caso da padroeira aqui, né? Nossa Senhora de Copacabana. É isso aí. Só que o sol tá meio contra agora, a gente não dá pra ver direito, tá? Mas a gente vai subir naquele Monte El Calvário lá, que tem também... Tem um mirador lá, dá pra ver a cidade. Tem a igreja aqui de Nossa Senhora de Copacabana. Copacabana aqui, ó. Depois a gente vai falar melhor pra vocês. Mas ela é como se fosse a nossa parecida do norte lá em São Paulo, sabe? É um centro que recebe muitos visitantes por ano. Pela questão da... Religiosidade, né? Religiosidade, aham. E assim, ó. Eu fiquei de cara não com a cidade. A cidade se marca lá no Google que tinha 6 mil habitantes, mas isso é de 2016, né amor? 2006 o censo. Então é bem antigo mesmo, né? Bem antigo, deve ter bem mais. Mas tem muita plantação aqui, muita plantação. Só que como a imagem tá meio ruim, não dá pra ver. Mas lá é muito verde a água, dá pra ver ali. Meu, parece aquela água lá dos Lagos General Carreira lá no... É verdade. No Chile. Chile e Bolívia. Ah, Chile e Argentina. Que legal, gente. Paramos aqui no Netelo só pra dar uma olhada. Né? Bonito. Show. Aí vocês vão pensar, tá, mas como assim? E a Copacabana do Rio de Janeiro? Olha, tem história que na década de... no século XIX foi enviado uma... Uma réplica de uma estátua da padroeira aqui da cidade, né? Da Nossa Senhora de Copacabana pro Rio de Janeiro. Aí fizeram uma igreja lá pra receber essa estátua. E depois o bairro levou esse nome por questão dessa... Dessa padroeira, né? Aí isso é uma história. A gente não sabe se é isso mesmo, se Copacabana veio antes dessa Copacabana aqui. Mas é o que consta no tio Google. Mas que legal. Aqui fica a contramão, né? Contramão não, né? Contra do avesso. Aqui estaria bonita a luz, né? Que pena que o sol tá contra. E aí? Descer? Vamos. Eu tô com uma lezeira, já falei, né? Sono. Muito estrada hoje. Eu nem sei se é isso tudo, né? Eu comei muito, acho. Sopinha. Sopinha. Sopinha é pesa, né? Pesa. Mas que região bonita. Mas é bonito esse mirando. Dá pra ver bem certinho onde é a parte urbana da cidade, mais a parte rural. Bem legal mesmo. Chegamos aqui na orla agora de Copacabana. E a gente já viu o preço do passeio até a Ilha do Sol. Que é considerado o berço da civilização inca, né? Isso mesmo. Onde nasceu a civilização. E tá dando 30 bolivianos pra ir e mais 30 pra voltar. Se a gente ir até na parte norte da ilha e voltar pela parte sul. Porque o pessoal vai pra lá pra fazer um trek, né? Então, não sei se amanhã a gente vai fazer ou vai esperar mais um dia. É, dá 42 reais por pessoa. E de volta, né? E de volta, né? 60 bolivianos e de volta, 42 reais por pessoa. Sim. O que não é caro também, né? Não. É de boa. É saída geralmente às 9 da manhã, retorno às 2 da tarde? É ou saída 1h30 da tarde e volta ao final da tarde, né? Isso também. E assim, a gente vê que é uma cidade bem turística, né? Pela quantidade de barco de passeio. Que leva na isa, né? E vai até nas ilhas flutuantes também, né? Aqui também vai. Vai também. Tinha uma plaquinha lá na frente. Só que eu acho que a gente deve sair lá por Ipuno, no Peru mesmo. E aqui nessa geralzinha concentra bastante restaurante, a gente viu, né? Restaurante, hostel. Sim. E, gente, a gente vai subir lá pra ver o Porto Sol. Daqui a pouquinho, só vai lá na igreja primeiro e depois já vai lá. Amor, olha lá que engraçado que esses telhados. Parece casa de Norbert, Horbert. É casa ou é mirante aquilo ali? Eu não sei, cara. Eu fiquei mirando. Ah, ali, agora eu vi. Eu tava vendo lá em cima. Engraçado. Sim. Que loucura. É uma pousada temática? Deve ser, né? Então tá, vamos lá na igreja. Vamos mandar um pouco, gente. Vai dar agora umas 40 minutos de caminhada. E depois a gente vê se adianta alguma coisa aqui na geralzinha ou come no carro de novo, alguma coisa. E aqui tem bastante restaurante também que vende trutas, gente, ó. Tem até o segundo andar lá, o terraço. A vibezinha da galera curtiu uma cervejinha, uma truta frita. É, a gente viu que aqui no lago Ticicaca tem alguns criadores de truta, né? Tem, a gente viu. A gente viu bastante. E fora que o lago deve ter também, né? Também, exatamente. Deve ter, né? Mas eu vou pescar, né, cara? É por aqui mesmo? Quem é? Comenta aqui embaixo quem tá com saudade de ver o Ricardinho pescar. Ou tentar, pelo menos, né? Perdi minha vara, gente. Eu não tenho vara. Ai, ai. Ó, truta a 20 bolivianos. Isso aqui vai dar 14 reais, gente. Bem baratinho, né? Bem barato. E geralmente acompanha arroz e batata frita. Aquela salteia, assim, né? Aquela mais grossinha, né? A rústica. A rústica, isso. Ó, o sorvetinho vai bem depois da descida. Já tá pensando no sorvetinho, já? Já, claro. Miserável. Não pode vir um docinho, o Ricardinho é formiguinha, gente. Formiguinha, formiguinha. E essa rua aqui é mais badalada, que é geral lá, né? Pois é, acho que essa aqui é a rua principal da cidade, né? Se ele falou comigo agora ou não. Não entendi nada. Se alguém entendeu a língua dele, responde. Jesus. Pareceu um xingamento. Sim. Aqui é a arrozinha bem movimentada, gente. Tem em casa de câmbio, eu vi ele já também. Artesanatos, cafés, lanches. Bastante coisa, ó. Bastante. Os casacos típicos, né, daqui da região. Dos Andes. Bem bonitos. Depois de uma pequena subida, chegamos aqui, então, no Santuário Nacional de la Virgen de Copacabana, em Bolívia. E a gente viu que ela foi construída durante a colonização espanhola, né, no século XVI. Exatamente. Eu acho que agora tá fechada, tem um portão ali, tem horários de... É, lunes a vernes. Ah, de segunda a quarta, ó. É, não dá pra ver certinho, acho que é das 10 às 2. Das 10 às 2 da tarde. Vernes é a sexta. Sexta? Sexta. Ah, de segunda, então, que estranho. Ah, tá, claro. Dei até as 2 da tarde, né? Até as 2 da tarde. Já passou o horário. Olha, tem bastante gente que vendendo alguns artefatos religiosos aqui na frente. Não sei se durante o dia tem mais gente ou não. Mas bonita, né, amor? Diferente, é? Vamos dar uma olhadinha ali, ver se a gente consegue ver melhor. E essa é a Praça Virgen de Copacabana também. É a Praça 2 de Julho. 2 de alguma coisa, não? 2 de fevereiro, acho. 2 de fevereiro? 2 de fevereiro. E é conhecida como Virgen também? Isso. De Copacabana. Ah, ela é bonitana, né? Ela que é? Dizem que no altar dela tem bastante abundância de ouro e prata. Igreja, né, gente? Gosta de ostentar, né? É. Ai, ai, ai. A gente já teve a oportunidade de ir no Vaticano, né? É. Meu, quanta riqueza dentro daquela. Eu acho que se vendesse um pouco daquele ouro, aqueles cálices de prata, de ouro, dava pra tirar um pouquinho... Mataria a fome de uma boa parte da população. Exatamente. A gente sabe como é que funciona, né? Vamos lá subir o cerro, então? Vamos subir o cerro, então. Vamos lá. Nem sabemos como é onde que é. Ah, eu acho que é por aqui agora. Deixa eu botar aqui. Meu Deus. Agora... Agora... Ah, como é que a filha chora e a mãe não vê. Subidinha. E a gente já andou ali da igreja. E agora chegamos aqui no início do... Bem-vindos ao cavalo, né? Vamos lá, gente. Mais subida. Aqui a subidinha é bem... Bem puxada. Curta e grossa. Acho que sim. Mas vai ter uma visão bem bonita. Vai ter uma visão bonita da cidade. E também surgiram uma importância religiosa bem grande, né? É. Também tava vendo que até o pessoal do Peru, em datas religiosas, vem pra cá também pra... Pra fazer suas orações, né? Orações, suas preces. Isso mesmo. É. 3.900 metros agora de altitude. Falta um pouco de ar, gente. Tem que ir mais devagar. Ai. Mas que não é longo, não. É só mais... É bem íngreme, né? Até agora a gente não fez nenhuma curva, é só... Reta. Reta. E subida. E subida. Vamos, minha. Gente, a altitude pega, hein? Por que que tu acha que tem tanta pedra aqui em cima dessa cruz? Porque tem tanta pedra. É. Não tira? Não, não vou tirar. Mas eu sei que em alguns lugares eles amontam uma pedra assim pra fazer templo de adoração, né? Não sei se é o mesmo caso daqui. Não, aqui eles trazem as pedrinhas de baixo, aí eles pegam e jogam daqui do caminho. Se cair ali em cima, eles estão livres dos seus pecados. Sério? É. E se cair ali em cima, pode fazer mais de 4 pecados. Como que tu viu isso? Ô, Ricardo, não sei se é a cultura, gente. Tem uma cidade ali também. É, eu não sei se é aqui ou lá. Lá sim, mas aqui tá muito fácil, né? Não, aqui tá muito fácil, gente. Talvez essa aqui é o que caiu que eles tentaram jogar lá em cima. Não, mas é sério, é a crença deles aqui da Bolívia, tá? É? Dos caminhos de... Do calvário aqui. Ai, ai. Não sabia. Sim, Ricardo. Ricardinho é a cultura. Pode ver, em todas elas tem. Ah, é verdade? Não é, gente. Nem no fácil. Tem que treinar mais. Meu Deus do céu. Deixa eu tentar aqui agora. Se você nem tem pecado, é uma santa, mulher. De longe? Daqui? É. Boa. Não ia fazer pedido, é só aos teus pecados que vão... Estou livre dos meus pecados? Algum, eu acho, né? Acho que cada pedra é um pecado. E mais ou menos aqui na metade, olha só que bonita essa parte. Um gramadão verdinho, gente. Lago gigantesco ao fundo. Que incrível. Lindo essa paisagem, né? Bonito. Só que eu acho que o sol ali vai ficar atrás das nuvens. Não vai dar um pôr do sol daquele tipo. Mas, vamos lá. Aqui temos mais subida, gente. Olha lá, ainda. Subi por aqui. Até lá em cima. E a cada mil metros pra cima, é 10% a menos de oxigênio. Gente. Mas, olha só a visão que tive aqui, olha. Não é o topo ainda. O topo é ali. Olha que lindo a vista da cidade de cima aqui. Mas, aqui é muito lindo. Lindo, né, amor? Nossa, muito lindo. Valeu a pena a subida. E dá pra ver a dorinha aqui. Dá, deixa eu ver se eu consigo focar nela. A gente tinha um cara rondando lá agora. Um, três. Zoom de dez. Tá lá. Olha lá. No meio da tela. Realmente, muito lindo, gente. Valeu a pena mesmo. Ainda não acabou. Tem mais uma pegadinha ainda. A gente achou que aqui já era o topo, mas não, gente. Tem mais um pedacinho lá pra subir. E não canso de dizer, que visão incrível da cidade. Muito bonito, né? Espetáculo. Basílica bem aqui ao centro. Padroeira aí da Bolívia Nacional. Cara, que perigo isso aqui, ó. Ah, não, gente. Uma qurancinha aqui, ó. Vê se solta da mãe. Ah, tá sem a parte do ferro, né? Não, perigoso aqui, tá louco? Perigoso, gente. E a gente vê bastante lixo lá embaixo, tá? Eu ia dizer quanto lixo ali, né? Tem essas sacolas aqui, ó. Mas a galera deve vir aqui tomar uma cervejinha e joga, né? Eita. Mínimo. O lugar tão bonito, né? Nossa, lindo. E tem visão pros dois lados aqui, né? A gente tá numa ponta. Olha só. O barquinho vindo ali, ó. E a gente acha que aquela lá é a ilha do sol. Ah, deve ser. Aquela lá, ó. Porque eu acho que fica a 18 quilômetros aqui, então deve dar, né? Deve ser, né? Deve ser. São quantas ilhas no lago de Titicaca? Tu viu? 40? 41 ilhas. E muitas delas são povoadas, né? Povoadas, né? Aí tem as ilhas flutuantes dos povos urus. Tem umas ilhas que são artificiais, né? É essa, né? É isso que eu tô falando. Ah, essa é artificial? Sim, é feita. É as flutuantes. Feita com uma vegetação, né? Vão colocando embaixo. Ah, tá. Entendi. A gente vai lá visitar, a gente mostra aí nos próximos vídeos. E dizem que os urus são mais antigos que os incas. Os incas são sapequinhas, gente. A gente ficou sabendo durante o nosso rolê na viagem. Olha lá, jogar pedrinha lá. Tá jogando pedrinha, não? Aí fica fácil, né, cara? Não, aí fica fácil, né? Ela tá em cima do bagulho jogando pedrinha. Mas será que não é alguém que tá fazendo manutenção aí? Não, ela tá jogando pedrinha. Não, daí é sacanagem, cara. Eu tive que jogar de longe. E eles vêm aqui e jogam lá de longe. De cima do negócio lá. Aí é claro, né? Aí pode aprontar todo dia, pode aprontar. Olha lá. E bem aqui no topo, ó, tem esse altar aqui, né? As cores da Bolívia e a Virgem de Copacabana. Muito bonita. Que é a padroeira representando o país aí, né? E aqui tem umas oferendas, ó. Ah, oferendas também. O pessoal tem costume aqui fazer oferenda. Aham. Pra Pachamama. Agora é pra Virgem aqui também, a gente viu, né? Aham. Cara, vamos ver aqui a visão. E o que será que é essa? É barraquinha? É isso? Pra venda, né? Deve ser. Ah, tem isso. Coloca uma luna e fecha andai. Aham. Olá. Nossa, aqui tem mais uma vista incrível do lado. Olha só a imensidão. Gigante, né? Não, fica lá. Ah, acho que é. Isso ok. Olha só. Ah, pena que não vai rolar o pôr, né? É, aqui o pessoal vem pra ver o pôr do sol. E pra rezar também, né? Também. Não, eu tô falando aqui desse lado. Não pode rezar aqui. Pode rezar em qualquer lugar. Pode. Não precisa nem vir pra cá pra rezar. Mas que bonito. E porra aqui, ó. Esse quadrado aí. Olha só, gente. E agora tá escuro, né? Mas aqui, mano, muito verde a água. Isso aqui com o sol deve ficar um espetáculo. E hoje, o Ricardinho me trouxe pra jantar à luz de vela, gente. Tava na promo. Olha aí, a gente veio jantar aqui naquela ruazinha que a gente passou, que tinha bastante opção de restaurante. O Ricardinho pegou um menu do dia, que é, na entrada, é uma sopa ou de champião, ou de quinoa, ele pegou de champião, que tá com uma cara ótima. Cara, bem gostoso. Experimenta aí pra mostrar aqui pra galera. Bom? Boa mesmo. Meu Deus, que uma delícia. E peguei uma truta... O prato principal é uma trucha a plantio. A plantio, que é só na chapa, dá um tch-tch, sabe, né? Isso, exatamente. Aí com acompanhamento, não sei o que que é, e acho que tem sobremesa teu ainda também, né? Também pegamos um pisco pra experimentar, um drink bem comum aqui na Bolívia e no Peru. E eu peguei, eu não tava com tanta fome, então eu peguei nachos. Ela pegou uma porção de nachos, gente. Que chique. Quero só ver a quantidade que vai vir. Não, um pouquinho. Eu acho que é bastante. Só achar. Eu não sei, eu acho que sim. Ah, tomara que não. Eu não tô com muita fome, o Ricard vai me dar um pouquinho dessa sopa, que parece ser muito boa, só pra experimentar. Uma delícia, gente. Meu Deus, só sopa aí já tá bom. Depois, quando chegar o pisco, eu mostro pra vocês. E agora chegou o pisco da Tami aqui, ó. O meu é um drink, no caso, né? Ele falou que a gente queria o shot, que é a bebida pura. O nosso tem, a gente falou que tem limão, tem... Limão, algumas especiarias, gelo e o pisco, que é a cachaça. Bueno. Ele é bem fortinho. Tem gosto de cachaçinha, assim, no final. Mas bem docinho, bem gostoso. Isso aqui deve derrubar. Vai derrubar? Porque é docinho, vai que vai. E pegar uma coca, gente, 600, porque a gente tava com vontade de tomar... Não sei, eu tô meio ruim de estômago, na verdade. O almoço não me caiu bem. Uma coquinha, faz tempo que jantar uma coquinha. Até me tava achando que viria, talvez não muito, né? Mas olha só a quantidade. Meu pai. O prato é um prato maior que aqueles normais de casa, né? Muita coisa. Nossa, que delícia. E olha o meu prato de truta, gente. Dá pra acreditar que aquela entrada, mais isso daqui, vai dar 14 reais? Não, vai dar um pouco mais, vai dar uns 17. Aqui tá 25 bolivianos. Vai dar uns 17. É muito barato esse prato, né? Não, é demais. Olha essas batatas, gente. Tá, e o meu prato, tá louco? Eu peguei, eu pensei que ia vir... Dá pra ir morrer, levar pra... Uma forçãozinha. Marmitinha. Marmitinha, marmitinha. Realmente, meu Deus, tá louco. E tá bom? Tá muito bom. Tem frango, tem carne, queijo. É misto, né? É misto. Vários tipos, né? Muito bom. Top. E aí, é provadinho, é trucha? Provadíssima? Isso aqui é o paraíso das trutas, cara. Ô, tá louco. Um prazer isso aqui por esse preço. A gente vê que tem vários criadores no lago. E deve ter muita trucha nesse lago, né? Uhum. E ele é bem fresquinho, dá pra ver que é bem fresquinho. Mesmo que tem alguns lugares que vendem aqui também. O arroz bem soltinho, também muito bom. Batata. E a truta, assim, ela vem sem tempero só. Só que tem o sal, tem o azeitezinho ali, tem limão também. Top. A minha porção também tá bem gostosa. Bem crocantezinha. Esse... É tipo uma massinha de pastel frita, parece, assim. Bem gostosinha. Bem boa. Ai, povo, muito boa comida mesmo. A Tami só falou que faltou só um macatezinho, né, Tami? É, eu pensei que vinha com guacamole, mas não veio, mas não tem problema, tava bom também. Não, tava muito bom, gente. E o total ali, vocês viram? A gente pegou um pisco, uma coca 600, uma... a minha truta, que era com uma sopa de entrada e veio sobremesa de banana com chocolate que eu nem mostrei pra vocês. Nem deu tempo. E mais o prato da Tami, que parecia, né? Uma porção, é pra duas pessoas, na verdade, né? Duas pessoas, com certeza. Deu 67 reais. Muito barato. Barato, gente, barato. Comer truta aqui tá barato, tá gostoso. Ah, ontem no vídeo, quer dizer, ontem, né? No vídeo passado, eu não mostrei, mas a gente jantou também e comemos truta na estrada. Sim, aqui é muito comum o prato típico deles e a truta, porque tem bastante criadores, né? É, e esse aqui deu 17, o de ontem tinha dado 14, essa média é de 20 bolivianos, 25 bolivianos. É muito barato. Com a entrada. Então, galera, espero que você gostasse desse vídeo. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Partiu agora achar um lugar pra dormir, gente. Pra dormir. Vamos ver onde vamos dormir. Ai, 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 ai. Do lado de ticacá. Vamos dormir no lado do lago de ticacá. E eu vou tentar pegar uma truta amanhã. Não sei se eu vou gravar pra galera, mas eu vou tentar pegar uma truta. Tá bom. Tá bom, vamos pescar. Vamos pescar. Tomar um banho amanhã. Ir pra beira do lago. Cabextado. Tchau. Deixa o like.